A você que estava me acompanhando aí na live, eu retorno novamente, peço desculpa a você que estava nos acompanhando. Tivemos um problema de conexão aqui na área, sinal aqui da internet um pouquinho baixo, mas conseguimos fazer a conexão novamente. Então estamos retornando novamente aqui ao vivo, mais uma vez peço desculpa a você por esse transtorno. E continuamos aqui ao vivo acompanhando esse resgate do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Então obrigado aí Fernanda Dutra que está dando agora o seu ok aqui com relação ao áudio, a conexão. Então retomamos aqui novamente, estamos ao vivo, bombeiro ali fazendo o trabalho de reanimação. Continua ali, o pessoal do SAMU já chegou também para dar suporte e a atenção é grande aqui. Todos aqui na expectativa para que o bombeiro possa restaurar a vida, a saúde novamente a esse cidadão. Então estamos aqui acompanhando, não vamos sair daqui enquanto não tiver um desfecho e na torcida que seja positiva. Que essa pessoa possa novamente restaurar a sua saúde. Então estamos ao vivo, a você que está chegando agora nesta live. Estamos aqui na represa do Passaúna, estamos aqui bem no vertedouro, um lugar paradisíaco, bonito, mas também muito associado à tragédia. Como eu já falei no início da live, ontem já estivemos aqui registrando o achado de um cadáver um pouquinho mais adiante. E hoje novamente registrando uma situação de afogamento. É lamentável, nós temos que trazer essa situação, registrar esses acontecidos aí. E como eu estava falando na live anterior, hoje estamos aí na época quente, do verão, vai até março, abril. E talvez você tenha aí por hábito, tenha por cultura de querer vir pescar, vir nadar aqui na represa. É um lugar perigoso, gente. Nós já registramos inúmeros casos de afogamento. Então vale o lembrete, vale o lembrete. Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Existem as placas aí, a Rose Campos aqui está me alertando sobre a existência das placas, advertindo o pessoal. E é verdade. Toda a extensão aí da cerca, as plaquinhas advertindo sobre o perigo que é adentrar essa área. Mas o pessoal muitas vezes não leva em conta. Não é criança. Aqui o Edson do Joinville aqui foi perguntando se é criança. Não, não é criança. Não é criança. Aparentemente, olhando daqui o estereótipo, é uma pessoa já adulta ali. E o bombeiro continua na tentativa de reanimação. Já estão aplicando soro nessa pessoa. Já é o quarto integrante ali da equipe de socorrista que está tentando fazer a massagem. Está na tentativa aí, enquanto há vida, há esperança. Então estão fazendo todos os esforços, estão aplicando tudo, seu conhecimento aí, aprendido na academia, para que esse corpo, essa pessoa possa ser reanimada. Rodrigo Tortato. Gente, realmente a água não se brinca, ainda mais no lugar, né, que uma profundidade é bastante grande aqui, né, no Passaú, né. Já tivemos inúmeros casos de afogamento. E estamos apenas começando o verão, né. Estamos apenas começando esse verão. Então vale aí o alerta, gente. Vale o alerta. Não se coloque em risco. Não se coloque em risco. Todo cuidado é pouco. A vida é muito importante. É. Estamos aqui, nós vamos permanecer aqui até a conclusão deste salvamento aí, gente. Na torcida, na expectativa, em oração, para que o socorrista obtenha o êxito, né, que possa salvar essa vida aí. Estamos assistindo ao vivo, está acompanhando aqui, um momento crítico, gente, intenso. Todos que estão aqui à sua volta, a imprensa da capital, né, os curiosos, né, o pessoal aí, toda a sua volta. Tudo assim como um semblante aí de oração, de meditação aí, na torcida, para que o bombeiro possa alcançar êxito aí. A você que está chegando nesta live aqui, nós estamos na represa do Passaúna, aqui em Araucária. Represa do Passaúna. Estão bem no vertedouro, ó. Lugar bonito, lindo, né, gente. É atrativo, é, mas é muito perigoso. É muito perigoso. É. Não vale a pena o risco, viu, gente. Não vale a pena o risco. Então está aí, nesse momento, mais um revezamento. É a quinta pessoa, desde que eu cheguei aqui, que está assumindo ali a função de fazer a massagem, né, na tentativa de trazer essa pessoa de volta à vida. Serlei Costa aí, que está nos assistindo também, nosso muito obrigado aí pela atenção aí, né, realmente com água não se brinca, gente. Não podemos, né, facilitar. Você que é nadador de final de semana aí, né, entra duas, três vezes por ano na água. E às vezes pode, na autoconfiança, se achar que sabe nadar. E não é bem assim, gente. É água traiçoeira, né, próprio bombeiro, né, que é especialista em resgate, passa dia a dia treinando, né, pra adentrar e fazer resgate. E assim mesmo, quando ele chega, ele precisa adotar todos os cuidados, né, pra que também não se envolva em acidente. William Barbosa, né, William Barbosa, um abraço aí, tá acompanhando também na live aí, ó. Lamentável, estamos aqui, já estou nessa live em aproximadamente 15 minutos, estamos aqui na expectativa. Toda a imprensa da capital também está aqui já montada, aguardando o desfecho dessa situação. Todo mundo na torcida, né, positiva, para que o bombeiro tenha êxito neste salvamento. Márcia Cristina, e isso aí mesmo, muito calor, né, gente. O pessoal facilita, o pessoal facilita de vir nas cavas nadar. Glacido Rocio também, que está nos assistindo aí, nosso abraço. Estamos aqui. Coloque suas orações aí nesse momento, pra que o bombeiro consiga obter êxito aí, ó. Mais um revezamento ali na tentativa da reanimação desse cidadão, hein. E nós aqui, a imprensa da capital, a imprensa local, aqui todos acompanhando, né, esse momento dramático aqui, gente, né, na tentativa de trazer esse cidadão à vida. Todos os pessoal aqui, os curiosos, cidadão aqui no entorno aqui também, com o semblante aqui, numa espécie de uma oração, né, na torcida positiva, pra que essa pessoa possa recuperar a sua vida aí. A vida que é tão importante, né, gente. Isso aí, André. Vamos orar, né, que Deus tenha misericórdia, que opere o milagre aí nesse cara aí. Só tem essa agora, essa situação, né. É, rezar aí, orar pra que, né, o bombeiro consiga, dentro de tudo aquilo que ele aprendeu lá na academia, ele possa obter êxito. Nesse momento, o pessoal do SAMU, aí, o guarda municipal também ajudando, vão levar ele pra ambulância aí, pra um socorro mais especializado aí. Não temos informação se ele recuperou os sinais vitais, né, como é que tá a condição clínica dele, mas optaram agora por levar ele pra dentro da ambulância. Eu já estou aqui há 15, há 20 minutos aqui, acompanhando, e já são 15, 20 minutos, né, de massagem intensa nesta pessoa aí. Quero, desde já, desde já, agradecer você que está nos acompanhando aí, né, você que está com o Jornal Popular aí, neste momento, né, torcendo aí pela recuperação aí desse cidadão aí. Isauri Santos aí, né, né, de São João do Triunfo, olha, bem de longe aí, acompanhando o Jornal Popular aí, também na torcida aí. É uma corrente de oração nesse momento, né, na torcida pra que esse cidadão possa recuperar a sua vida. Lamentavelmente, 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 estão preparando ali a maca, né, e vão remover esse cidadão pra dentro da ambulância, pra fazer um socorro ainda mais apurado pra ele aí. Josiane, que chegou a hora, onde que é isso? Ó, estamos aqui na represa do Passaúna, ó, bem no vertedouro, olha, a represa. Como eu falei lá no início da live, lá, um lugar bonito, paradisíaco, né, mas muito perigoso, gente, muito perigoso. Todo cuidado é pouco pra quem transita por aqui, pra quem vem pescar aqui, né, nós temos a cultura, né, de muitas pessoas vêm pescar aqui nas imediações, também vêm nadar, né, mas há um lugar muito perigoso, gente. Aqui já tivemos inúmeros registros de morte por afogamento, né, de vale ao lembrete. O verão está apenas começando, né, vamos rezar pra que as pessoas tenham consciência, né, gente, tenham consciência de não se expor a risco desnecessário. A vítima foi imobilizada, o bombeiro continua fazendo massagem, né, continua fazendo massagem na tentativa de reanimar esse cidadão. Cada vez mais também a presença de transeuntes por aqui, curiosos, também todos olhando com o seblante aí de uma espécie de uma oração, numa meditação. Walter, não sabemos o código, se estão fazendo massagem, ainda há vida, né, há vida, então, há esperança. O bombeiro, né, julgou ainda que tem salvação, então, estão aplicando todo o conhecimento, né, nesse momento, pra tentar restabelecer a vida desse cidadão. Então, não há código ainda pra dizer pra vocês aí, tá, né, trazendo todos os esforços aí pra tentar trazer ele à vida aí. Exatamente, Flávia, vamos orar aí, ó, é o que todo mundo tá fazendo por aqui, ó. No seu silêncio, estamos aqui na torcida, né, enaltecendo aí, valorizando aí o trabalho do bombeiro, do SAMU, né, que, olha, são os guerreiros, são nossos heróis sem capa, como nós dizemos, né. Estão aqui aplicando todos os seus esforços, gente, e não é fácil, só quem participou do salvamento, assim, demorado, sabe o quanto exige do físico, do bombeiro, do profissional, né, pra fazer a massagem nesse momento aí. Falou, seu Weber. Exatamente, André, esses sim são heróis, né, esses merecem o nosso respeito, esses merecem todo o nosso aplauso. Não crítica, né, pelas suas falhas, que são humanos, também podem falhar, mas 99% das chances que eles tiverem, né, pra salvar uma pessoa, eles vão aplicar 110% do poder que eles têm pra tentar salvar. Nesse momento, a vítima vai ser removida, gente, vai ser removida para a ambulância, pra dar continuidade de salvamento dentro da ambulância. E a massagem não para, né, enquanto tá sendo removida, polícia militar também ajudando. Olha, vocês percebam, gente, a posição daquele bombeiro em cima da maca. Ele está, a cavaleira ali, né, montado a cavaleira sobre a maca, né, ainda continuando a massagem cardíaca pra não parar o procedimento. Não parar o procedimento. Então percebam o nosso herói ali, a nossa heroína ali, ó. Né, a nossa heroína montado a cavaleira sobre a vítima na maca pra continuar, não parar o processo ali de reanimação. Nós estamos ao vivo, gente, você está acompanhando ao vivo esse salvamento, uma coisa, né, triste, mas ao mesmo tempo também louvável os esforços de todos os que estão ali empenhados. Samu, corpo de bombeiro, polícia militar, olha a posição daquela bombeira sobre o corpo deste cidadão. A massagem não é interrompida. A imprensa de Curitiba, todos estão aqui em volta. Olha, gente, esse resgate foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi aí na minha vida. Estão levando agora pra ambulância o SAMU e vão removê-lo. Pessoal, até peço perdão aí, o pessoal aí que está reclamando o sinal. Nós estamos numa área muito isolada aqui, às vezes o sinal pode, né, fraquejar aí, ficar um pouco fraco. Mas estamos aqui, registrando o máximo possível que nós pudermos de imagem pra que você possa acompanhar esse resgate. Todos os esforços que poderiam ser feitos aqui no local foram feitos nesse momento, né, então a vítima já está dentro da ambulância do SAMU e vai ser removido pra algum hospital aí, ou aqui o HMA, ou vão levar pro trabalhador. Agora vai precisar de um atendimento mais, mais apurado aí pra ele. Vítima já dentro da ambulância, vítima já dentro da ambulância. E vão remover essa vítima agora para o hospital. Ele se encontra dentro dessa ambulância que você está vendo aí, ó. Está dentro da ambulância do SAMU, agora já num atendimento mais técnico, mais apurado, né. Mais uma vez quero destacar aí, né, agradecer a todo o pessoal do socorro aí, né, todo o empenho. Você pode acompanhar a situação que se encontrava o bombeiro sobre a vítima, em cima da maca, pra não parar o processo, né, de reanimação aí. Aplicando todo o seu conhecimento, todo esse esforço, pra tentar devolver a vida a esse cidadão. Esse é o lema, né, por uma vida, todo o esforço é válido. Eu vou fazer uma tomada aqui do outro lado, pra acompanhar aqui, este lado aqui. Talvez a imagem não fique, grande coisa, mas assim você pode acompanhar com a gente aí, um pouquinho mais do procedimento aqui da situação. Bastante populares, a presença de bastante populares por aqui, né. Também na expectativa, na torcida, pra que esse cidadão, né, recobre a sua vida. Todos os esforços que tinham que ser aplicados aqui no local foram feitos. E agora, nesse momento, a vítima se encontra dentro da UTI do SAMU aí. Então, nós aqui do Popular também, né, todo o nosso sentimento, nossa torcida, pra que essa vítima possa recuperar a saúde e voltar novamente ao convívio aí dos seus familiares. Momento de tensão, gente. E vale o destaque, né, já falei várias vezes, mas não me canso, de enaltecer o trabalho magnífico aí do Corpo de Bombeiros, CIAP, SAMU, Polícia Militar, também a GM da nossa cidade, que está sempre, né, acompanhando, dando suporte nesses momentos críticos aí de salvamento. Nós permanecemos aqui. Enquanto a ambulância não ser retirada aqui, nós vamos ficar aguardando. Tem alguma notícia aí? Tomara Deus que eles levem ele pro hospital e ele consiga recobrar a sua saúde. Momento muito tenso, gente. Momento tenso, toda a população aqui, né, que das imediações aqui, vem acompanhar esse resgate. E nós do Popular continuamos aqui, ao vivo, trazendo pra você nesse momento, né, esse salvamento aí. Pra você que tá chegando aí na live, aí, pessoal perguntando, ó, nós estamos aqui na represa do Passaúna, bem no vertedouro. Provavelmente, provavelmente, essa pessoa se afogou aqui, neste, né, neste trecho aqui, ó, aonde aí do vertedouro a água cai e segue aí seu curso pelo rio. Então, provavelmente foi aqui, né, que ele tenha se afogado. Então, já estou nessa live, é aproximadamente quase meia hora, e pudemos acompanhar aí todos os esforços do Corpo de Bombeiros, CIARC, SAMU, na tentativa de recobrar a vida, né, a saúde a esse cidadão. Eu vou fazer mais uma tomada aqui, de frente à ambulância. Quem sabe a gente possa observar melhor aqui o trabalho. Peço desculpa a você, de repente, o sinal aí pode estar mais fraco, as imagens não possam estar muito boas, né. Também a questão da luz aqui, do sol, estou contra o sol aqui, mas na tentativa de trazer pra você aqui a melhor imagem possível pra que você possa acompanhar. Para que você possa, praticamente, estar dentro desse atendimento à emergência aqui, ó. Acompanhando através das imagens do jornal popular. Você que está chegando aí na live, estamos aqui, então, na represa do Passaúna, bem no vertedouro aqui, da represa do Passaúna. O sinal está um pouco fraco aí, gente. Estamos perdendo o sinal. Eu vou voltar aqui, pra tentar buscar o sinal mais forte aqui, pra poder continuar acompanhando aí. Pelo que posso observar aqui, parece que já temos a presença de alguns familiares aqui no local. Parece que já há a presença de alguns familiares pela expressão, pelo seblanta do rosto aqui das pessoas aqui. Aparentemente, eu acho que já é a presença de alguns familiares da vítima aí que estão acompanhando esse socorro. O bombeiro continua, continua, né, o seu trabalho dentro da ambulância, dentro da tentativa da reanimação. A você que está chegando aí na live, mais uma vez eu vou repetir, ó. Nós estamos aqui na represa do Passaúna, gente, ó. No vertedouro, como eu falei lá no início dessa live. Um lugar bonito, lindo, paradisíaco, mas cheio de risco, gente. Cheio de risco. Inúmeros cenários de afogamento, né, várias situações de afogamento já registramos aqui nesse local. Então, vale o alerta, né, estamos apenas começando o verão e todo cuidado é pouco. Bem sabemos que a população aí, muitas pessoas gostam de vir pescar aqui nas imediações, gostam de vir nadar, mas é perigoso, gente. Você aí que é nadador de final de semana, né, às vezes entra duas, três vezes por ano numa água aí, e às vezes é muito autoconfiante, né, a gente é muito autoconfiante, pensa que sabe tudo, mas não sabe, né. O bombeiro que é o especialista, né, em salvamento aquático, treina diariamente, e mesmo assim, quando chega a essa situação, ele tem que ter todo o cuidado para fazer o resgate. Então, a gente que é nadador de final de semana, não vale a pena o risco, né, não vale, né, ignorar a chamada de atenção, né, principalmente aqui na cerca, tem as placas indicando que é área de risco, Então, não vale a pena ignorar esses alertas, esses sinais de alerta, para que não venha se envolver em situações como essa. Quero agradecer a todos vocês que estão aí na nossa live, né, vocês que estão acompanhando aí através das imagens do Jornal Popular, esse momento crítico, né. Pudemos aí, desde o começo, quando chegamos, acompanhar o esmero aí de todos os bombeiros, todo o pessoal do socorro, na tentativa de recobrar a vida, né, restituir a saúde a esse cidadão. Lamentavelmente, né, não gostamos de fazer esse tipo de live, mas é a vida como ela é, né, é os acontecimentos, os fatos, como ele acontece, e nós temos que trazer para você, registrar, né, esses acontecimentos negativos que ocorrem aqui em nossa cidade. Então, estamos ao vivo aqui na represa do Passaúna, né, registrando para você essa situação de afogamento nesta tarde aí de quarta-feira, né, aqui em nossa cidade. Eu agradeço cada um de vocês que está aí me acompanhando, estamos com quase mil pessoas ao vivo aí, acompanhando esta live. Nosso muito obrigado para vocês, né, sempre curta aí o Jornal Popular, nossa intenção é sempre trazer a notícia com qualidade, da forma que ela acontece, né, para deixar você bem informado de tudo que ocorre aqui em nossa cidade. Nesse momento, vou fechar a porta da ambulância, provavelmente ela vai seguir para o hospital, para um atendimento mais especializado. Eu vou ficar por aqui, na tentativa de buscar alguma informação aí com os militares, né, com os bombeiros, na tentativa de buscar alguma informação sobre a identidade dessa vítima, né, vou ficar por aqui, vou permanecer por aqui, para buscar informação para você aí a respeito desta vítima. Bombeiro, polícia militar, nesse momento, aí anotando, fazendo as anotações aí, cabíveis, né, para remover essa vítima aí para o hospital. Estou aqui cumprimentando a imprensa da capital, aí que ontem, né, estivemos aqui registrando aquele fato, né, que você acompanhou também ao vivo aqui no Jornal Popular, aquele corpo que encontramos aqui, aproximadamente um quilômetro aqui para frente, bem por volta dessa mesmo horário, estivemos aqui registrando aquele episódio e hoje novamente registrando aí a situação de afogamento. Afogamento. Eu vou permanecer aqui mais um pouco, né, para tentar buscar junto aos militares aí, o pessoal dos órgãos legais, informação sobre esta vítima. Mais uma vez, você que está nos acompanhando, aí estamos com quase 800 pessoas ao vivo aí, né, nos acompanhando, né, nós estamos aqui na represa do Passaúna, né, represa do Passaúna, bem no vertedouro, lugar bonito, né, lugar bonito, mas também muito arriscado, muito arriscado. E você pode acompanhar, né, na íntegra aí, ao vivo, todos os esforços do nosso corpo de bombeiro, o pessoal do SEAT, SAMU, na tentativa de reanimar essa vítima. Tenho certeza que essas imagens que nós trouxemos para vocês vai ficar registrada em sua memória. Somente a a a atitude da da resgatista ali, da bombeira, né, que veio montado a cavaleira sobre a vítima na maca, né, para não interromper o processo da massagem, né, fazendo todos os esforços, gente. Vale ressaltar aí, né, nossos heróis, nossos heróis sem capa aí, né, nossos heróis que estão no dia a dia na rua, né, salvando, né, devolvendo a saúde, a vida daqueles que se envolvem em acidente. Estamos aqui, vou ficar aguardando aqui, gente, o pessoal aqui do bombeiro, estão fazendo as anotações aqui, certos, dá, daqui a pouco eu vou uma tentativa aí de buscar algumas informações mais detalhadas, hein, com o pessoal que esteve à frente desse resgate, hein. Fique aí com a gente, fique nos acompanhando, né, estamos ao vivo, né, estamos com quase mil pessoas aí ao vivo na nossa live, né, isso nos dá também uma satisfação de credibilidade, né, de confiança no nosso trabalho, e é isso, o Jornal Popular tem essa missão, trazer notícia de qualidade pra você na hora que ela acontece, trazer a informação da forma que ela acontece, sem sensacionalismo, mas no objetivo de informar, deixar você atualizado de tudo o que acontece em nossa cidade. Eu vou agora conversar aqui com o nosso nobre Cabo Cleito, né, infelizmente a gente sempre, a gente sempre se encontra em situação Vamos falar com a Adriele, Cabo Cleito, Cabo Cleito que sempre gentilmente atende a imprensa aqui, olha, então vamos falar agora com a saudade Adriele, boa tarde, saudade, lamentavelmente, tem mais uma situação de morte aqui no Passauro. Ainda estão tentando fazer o... não entrou em óbito ainda, eles estão fazendo ainda todos os procedimentos. Quando é afogamento é aproximadamente uma hora de massagem, investe com medicamento, adrenalina, todos os medicamentos pertinentes aí dessa situação, mas é lamentável por ser um jovem, né, 18 anos, então, mas ali está sendo feito tudo que é possível. Temos identificação dela, sabe o nome da vítima? Acho melhor a gente não falar por enquanto, devido aos familiares, apesar de ter pessoal aqui, mas é um masculino 18 anos. E ele vai seguir para qual hospital? Ainda não fizemos a triagem, devido... a gente precisa estabilizar a vítima para fazer a regulação médica para saber que hospital que vai. Então ainda não foi feito. Quando vocês chegaram aqui, ele já tinha passado alguns minutos embaixo da água, é isso? Aproximadamente 15 minutos de fundo, que foi o que os populares e amigos dele estavam aí, que relataram para nós. Aí os socorristas e guarda-vidas também chegaram no local, aí o soldado esbruce prontamente entrou na água, acho que em menos de dois minutos conseguiu resgatar ele ali do fundo e daí já começaram os procedimentos de ressuscitação. Essa ressuscitação, como a gente acompanha ali, só ali do lado, duraram uns 30, 40 minutos e agora segue aqui na ambulância. Exatamente, exatamente. Aí o protocolo de afogada é em torno de uma hora mais ou menos, tá? Daí, então, depois desse período a gente vai dizer se, né? Porque ele voltou o pulso em um dos momentos ali, mas, infelizmente, parou novamente. Mas assim, por ser jovem e tal e ter ficado teoricamente pouco tempo, né? Submerso, mas enfim, vamos aguardar. Essa estrada segundo daqui pra frente é fundamental, né, soldado? Exatamente. Existe a possibilidade da aeronave de fazer suporte? Não, não foi cogitada a aeronave, devido ao médico da Alfa 41 aqui de Araucária mesmo ter ouvido dar o suporte, mas de repente se precisar de um transporte a gente pode entrar em contato com o nosso COBON lá e de repente pedir esse apoio, que daí com certeza é bem mais rápido, né? Mas como eu disse, a gente tem que estabilizar a vítima pra daí levar pra um hospital de referência. Soldado, muito obrigado. Meu nome? Sobrenome da senhora Adrienne? Pedro Azani. Pedro Azani. Foi promovido a cabo há pouco tempo. Cabo? Cabo, Adrienne, em nome de todos os mais de mil seguidores que estão nos assistindo ao vivo, quero parabenizar o trabalho de vocês no resgate, principalmente a soldado que veio ali a cavaleira em cima da maca, né? Fazendo esse procedimento, né? Pra que não parasse ali a reanimação dele. Parabéns a todos os envolvidos aí. Tá bom, muito obrigada. Soldado Carla Dias, que tava lá. Parabéns a todos aí, que Deus ajude que nós tenhamos êxito no salvamento dessa pessoa. Tá bom, obrigada. Então está aí, gente, ó. Um jornal popular trazendo pra você em primeira mão vítima de 18 anos, sexo masculino, ainda não foi atestado óbito, né? Como ela falou, é uma hora o procedimento pra poder atestar óbito, ele até recuperou os sinais vitais aí, né? Mas continua ainda, né, ali, o atendimento não está ainda, né, 100% recuperado, também como não dá pra atestar óbito. Nós vamos ficar por aqui, né, aguardando mais um, algumas informações mais apuradas, né? Vamos ficar aqui aguardando pra trazer pra vocês aí, né, mais notícias a respeito desse resgate. Trazemos mais as, mais informações na matéria escrita pra você. A você que me acompanhou nesta live, mais uma vez, eu quero dizer meu muito obrigado, né, muito obrigado. Curta o Jornal Popular, deixe sua mensagem, né, seu comentário, sua sugestão de pauta. Nós estamos aqui pra trazer a melhor informação pra você e deixar você atualizado de tudo o que acontece em nossa cidade. Mais uma vez, meu muito obrigado, fique com Deus e fique com o Popular, pois o Jornal O Popular é o especialista em Araucária. Obrigado.